Olha, nós entramos numa casa aqui na Zona Sul com o Hércules e perceba como a água sobe rapidamente. Ela chega aí pelos pontos que a gente vê na parede, a altura de 3 metros, aí a pessoa perde tudo. A Clara dela está numa casa invadida pela água e ela pode falar com a senhora ali, se isso acontece com frequência, o que ela perde aí, não é? Agora vamos do lado esquerdo com os vídeos, não é? Com as imagens ao vivo da chuva, as imagens mais pesadas aqui do lado esquerdo e deixa a Clara aí conversando rapidamente com essa senhora aí. Onde mesmo você está aí, Clara Nery? Jardim Petrópolis, Zona Sul de São Paulo, da Trenante, consegue ver ali na parede até o nível onde a água chegou. Essa casa aqui moram três mulheres, a dona aqui da casa é a Soraya, que a advogada estava trabalhando, né, Soraya? Numa reunião quando você percebeu que a água estava chegando. Exatamente, nós fizemos o material onde a gente vê as câmeras aqui e ficamos nervosos, começamos a ver com a chuva forte e viemos aqui para fora para olhar, não deu mais tempo, abriu a porta aqui, o portão, esse portão que tem aqui, e a água já foi invadindo, corremos lá para dentro, em cinco minutos alagou tudo, alagou minha sala, alagou cozinha, banheiro, corremos para levar os animais lá para cima e os equipamentos, o resto a gente deixou, ficamos muito nervosos, paramos de trabalhar, não teve outra coisa para fazer e estamos agora lamentando as perdas que nós tivemos aqui dos móveis e, graças a Deus, não dos animais, né? A gente deu uma olhada ali e perdeu bastante coisa, né? Sofá, computador, o rack, computador que ficou embaixo, um armário, as coisas todas, o armário que tinha, o armário embutido, geladeira. É, Datena, a situação aqui está complicada e agora fico esperando também como é que está a situação para voltar a energia elétrica aqui da casa. Mostra a casa, mostra a casa de novo aí, mostra a casa. Cadê o estangrafista? Mostra a casa, diz com quem você está. As pessoas perdem tudo. Com o Elvis Samartano, a água chega a quase três metros aí. Entra na casa e perde tudo. Hoje até que não subiu tanto, entendeu? A Clara está indo no corredor. Quando estiver lá dentro, a gente mostra. Mas aqui na casa que o Hércules entrou, deu para você perceber que de uma hora para outra a água subiu e o móvel que o cara tem, o cara pede, ele é doméstico, geladeira, televisão. E aí, quem paga isso? Põe na conta do Abreu, né? Porque a prefeitura não paga, o Estado não paga. E o povo é que se ferra. Esse é o grande detalhe. Bom, o Hassan, nesse momento, o estado de atenção aonde? De alerta aonde? E onde a chuva já melhorou? Olha, Datena, permanece o estado de atenção para a capital, né? Para toda a cidade. Estamos em alerta ainda na região da Vila Prudente, né? Por conta ali da Luiz Inácio da Enramelo. E a iminência de transbordamento de córrego na região da Penha e Itaquera. Ou seja, a chuva ainda é moderada com pontos fortes, principalmente na Zona Leste. E aí, preventivamente, a Prefeitura de São Paulo já deixou em pré-alerta, né? Não chega a ser o alerta, porque ainda não houve o transbordamento pelos equipamentos aqui da Prefeitura de São Paulo. Mas, com a continuidade dessa chuva, existe essa possibilidade. Então, a gente já deixa o pessoal da CT, subprefeitura, todo mundo preparado para poder dar o atendimento aí à população, se assim for necessário, Datena. Então, voltando, a cidade toda permanece em estado de atenção e os estados de alerta ali para a Zona Leste. Mais precisamente, região da Penha e Itaquera e também a Vila Prudente, Datena. Dantes Alpa, algo a reportar aí pela Defesa Civil. Datena, estou monitorando aqui os nossos índices de fluviométricos das últimas três horas, né? E a chuva, realmente, ela está perdendo intensidade, tá? Como o Rassan mesmo falou. Então, temos aí os índices fluviométricos estacionando aqui, né? A região da Moca, por exemplo, estacionando nos 88 milímetros. A Aricanduva também, em torno dos 60 milímetros. A região aqui da Zona Sul, Campo Limpo, em torno dos 45 milímetros. Isso é uma notícia boa, é um panorama bom, favorável, porque mostra que a chuva, ela está perdendo, a atmosfera está perdendo a intensidade, né? Então, a chuva tende a ficar mais tranquila agora até o final do dia. É, mas já causou muito estrago. Causou estrago pra caramba. Sorte que não houve escorregamento de terra, porque isso é a nossa principal preocupação. Então, a preocupação nossa é a terra vir abaixo e matar pessoas. Lá em Manaus, a chuva de ontem, de cerca de 70, 80 milímetros, matou gente por quê? Porque tinha um lixão na beira de uma encosta. Esse lixão caiu sobre casas que tinha lá embaixo. Veja as imagens aí. Daqui a pouco o Garrafa vai falar direto de Manaus. O lixão veio abaixo e matou pelo menos oito pessoas de Manaus. Daqui a pouco tem um Garrafa ao vivo ali. Você entendeu? Acumulando lixo, acumulando lixo, acumulando lixo. De repente, esse lixo desceu e acabou matando oito pessoas. Não sei se tem mais vítimas. E lá pra Manaus, a previsão é de 100 milímetros, de 104 milímetros hoje, via de regra, o que pode agravar a situação. Então, lá pelas cinco e meia, seis horas, o Garrafa, que está chegando em Manaus, vai dar mais informações dos nossos amigos manauaras, que eu espero não sofram tanto como ontem. O lixão veio abaixo. Isso é uma inconsequência. Os caras jogaram em lixo em encosta de montanha e, às vezes, acontece como no Morro do Bumba. O lixão fica lá, o cara cobre de terra, faz casa em cima e as casas vêm embora, vêm abaixo. Aí foi o contrário. O lixão desceu em cima das casas que estavam lá embaixo, algumas casas ocupadas também pelos nossos irmãos venezuelanos, que, de uma forma humanitária, são acolhidos ali em Manaus, com residências improvisadas. E aí, a situação fica complicada.